Quem não conhece o padre Philippe Languerie, foi ordenado pelo arcebispo Lefebvre, nomeado paroco de Saint-Nicolas do Chardonnay, que é uma igreja emblemática da São Pio X em Paris, em 1984 e serviu até 1998. Ele deixou a São Pio X em 2004 e foi um dos cofundadores do Instituto do Bom Pastor, chamado IBP, em 2006. Ele foi seu superior por dois mandatos até 2019. Se você considerará as causas profundas da revolução litúrgica dos anos 60, a pavimentação da infestação de modernistas no Vaticano II e como as mesmas causas produzem os mesmos efeitos, apesar da tentativa de Bento XVI, que hoje se pode dizer que falhou, de restaurar a liturgia bimilenar da igreja à sua antiga glória, os componentes da igreja permaneceram e permanecem fundamentalmente revolucionários. Uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Mas, tendo em conta a violência dos dois últimos documentos romanos, Tradiciones Custodes e as respostas às dúbia, o seu desprezo pela tradição litúrgica, o cinismo das medidas que adotaram, a sua cólera raivosa pela destruição sistemática, então pode-se estar inclinado a pensar que o Papa não está mais trabalhando nas periferias, mas em outra galáxia. Como você bem sabe por suas muitas viagens, sua ortodoxia é inversamente proporcional ao quadrado da sua altitude, sim, consternação. Aqui estamos nós, de volta aos anos 70, com a sua supressão a divines, seu seminário trapaceiro, suas excomunhões, sinto o cheiro de pólvora. Acima de tudo, não perca de vista o fato de que o atual Papa é um jesuíta. Esta é a primeira vez, e espero a última. Um jesuíta sempre preferirá a eficiência à consistência. Santo Inácio estava bem ciente disso quando submeteu seus religiosos a um quarto voto, a obediência ao Papa. Isso foi apenas para limitar os problemas que esses gênios podem causar, pois os jesuítas estão cheios deles. Que a eficiência entregue a si mesma não se transforme em extravagância, presunção, megalomania, autorreferência. Os cardeais entendiam isso e nunca elegeram um jesuíta. Um Papa jesuíta, portanto, um sem superior, é um gênio maluco nos controles de um X-15 ou de um Lockheed YF-12. Estacione o seu avião. Não há necessidade de assumir a menor malícia do foro interno. Afinal, é simplesmente uma questão de autorização. Um jesuíta pode assassinar alguém ad maior andei gloria, para a maior glória de Deus. Fácil, se o seu superior não se opuser, e se ele dirigir bem a sua intenção. No século XVII inventaram tantas heresias, probabilismo, molinismo, casuística, etc., que o Papa teve que silenciá-los. E eles se calaram. Mas hoje é difícil ver, exceto o próprio Jesus Cristo, quem poderia silenciar um jesuíta sem um superior. Mas, por favor, não deixe que ele pegue mais o avião. O que o senhor acha da objeção? Querer celebrar apenas no rito antigo é questionar a validade do novo. Sobre esse ponto, depois de um período de silêncio diplomático, preciso deixar claro. Sou daqueles que acreditam que a nossa rejeição absoluta à missa de Paulo VI não é afetiva, disciplinar, carismática, etc. É teologal, teológica, dogmática e moral. Em uma palavra, é absoluta. O pecado original dessa detestável querela litúrgica na igreja é a inacreditável e insana audácia do Papa Paulo VI em promulgar um novo ordo-misse, baseado na pesquisa de especialistas, de maçons e de protestantes, e de jogar fora, ainda que com voz trêmula, a missa dos pontífices Leão e Gregório, ambos magnos. A liturgia católica só pode, e deve ser, uma transmissão do patrimônio dos apóstolos. Uma missa, inventada 19 séculos depois, só pode ser uma ambição prometeica, uma quimera romântico-libertária, um populismo de mau gosto, indigna da Igreja de Jesus Cristo. A promulgação do novo ordo-misse de Paulo VI é indubitavelmente legal e válida, mas certamente não legítima. O que será muito instrutivo nessa crise é como todos vão se reposicionar. Aqueles que lidam com diplomacia eclesiástica, sorrindo e suportando isso, vão se afogar. Somente aqueles que são apaixonados pela verdade permanecerão. Tendo passado minha vida lutando, fico feliz em saber que vou morrer, não como um reformado, um aposentado, mas como um soldado. Existe, na sua opinião, um risco real de interromper a transmissão do rito tradicional? Se sim, quais seriam as consequências? Não, absolutamente nenhum. A batalha da missa católica foi ganha, definitiva e irreversivelmente pelo arcebispo Lefebvre na década de 1980. Não há necessidade de fazer o que já foi feito. Há dezenas de milhares de padres em todo o mundo que celebram a missa gregoriana. E não são as gesticulações de algum secretário romano ou de algum bispo residencial em horas extras que mudarão alguma coisa. É tarde demais. Vencemos a batalha. Não sou daqueles que especulam sobre um ataque cardíaco ou um derrame do Papa. Acho isso lamentável, especialmente porque quem faz tal aposta poderia muito bem ser içado em seu próprio petardo. No entanto, sei que todos, todos os padres que conheço, começando por mim, nunca passarão para a missa que arruinou a igreja no Ocidente, na América e na África. Macron estará vacinando os nascituros muito antes de Francisco impor a sinaxis em um encontro de Paulo VI sobre nós. Depois de 43 anos de sacerdócio, você acha que eu pediria permissão a alguém para celebrar a missa da minha ordenação?